Olha o chuveiro. Que isso? Ah, mano. Não, você não tá falando sério que você tinha uns cinquenta... Não, não, não. Tudo eu. Eu! Parabéns! Feliz aniversário! Tudo se bom! Saúde! Muito amor! Muito sucesso! Muita alegria! Esse rapaz, que era pra todo mundo! Calma! Ela tá arremessando o balão pela janela, gente. Todo balão que vocês estão vendo é um novo balão. Ela...